Música Bota a fita patrão, já desce do carro Desce, desce, desce Desce, desce, bora meu irmão Sem enrolação, bora Salve, salve rapaziada Mais um vídeo pro canal, tá rapaziada Já conectei aqui no servidor Já tô com o Monster, tá Tô aqui também com o TIC menu aberto E eu vou tá usando os dois menus aí pra Pra tá roubando o carro aqui na cidade, mano E vamos tá fazendo ação, como vocês podem ver Tem muita gente aqui no server Quanto mais cheio o servidor for, melhor pra você chitar, tá rapaziada Servidor pegou acima de 200 pessoas, mano Servidor é ótimo pra você entrar com o Monster aí E fazer aquela baguncinha, puxar uns carros E revistar uma porta-malha, etc, mano Olha uma de a boca pulou de voando aí, ó Vamos fazer o seguinte, vamos comprar a mochila, tá rapaziada Entrou no servidor, compra a mochilinha, tá Comprar logo duas, tá rapaziada Duas mochilas, mano Equipa aqui, ó, usar Vou comprar mais uma aqui Deixa eu abrir o porta-malha aqui pra ver se tem alguma coisa O negócio é ir na favela, pô E puxar os carros Nossa, tem, tem, pega a arma aí, pega a arma aí Isso, tem, tem Revista aí, revista aí PGM, viado Tem arma aí, tem arma aí Pega aí, já pega, já puxa Não vai, não vai, não vai Destranque e puxa, vai Destranque aí, abre o porta-malha Não vai, não vai Acho que deve ir pra tudo Ah, é só pra mim Toma, e o que que eu vou passar pra você? Toma aqui Ó, passei a arma pra você, demorou? Já equipa a munição aí Aqui, achei que puxei essa moto vermelha aqui, vamos ver Aí, rapaziada, ó Já demos sorte, mano Se liga aí, velho Se liga, rapaziada Tô falando pra você Vim perto de favela, rapaziada Não tem pra ninguém, ó Duas 5-7, mano Duas 5-7 Até falar pros caras aqui que eu já achei arma Uma K-47 E uma Lockpick, mano Nossa, estouro no norte, rapaziada Munição 131 Quem tava com essa moto aqui? Errou, pega Vou deixar essa moto abandonada aqui Não deletem o veículo, tá, rapaziada? Bora puxar outro carrinho aqui Acabei de puxar outro carro aqui, velho E tem mais uma 5, mano Caralho Deu bom demais esse roubo Já dá pra Bagunçar da hora F, já tamo aqui, ó 3-5-7 Uma K-47 É o Lockpick, mano Tá doido Ai, caraca Caralho Que que deu, que que deu Caralho Que que deu aí, que que deu aí Moleque, eu acabei de puxar a Maroc Que o cara da facção aqui tava abrindo E ali tá cheio de arma Nossa, vai dar ruim Tem G3, que é um fuzil AKMK2, 5-7 É... Roupa, mano Paraquedas 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 Tem tudo aqui, mano Eu vou ter que ver Peraí que eu tô aqui na favela aqui Caralho, o maluco tá vendo aqui do lado dele Peraí que eu tô aqui atrás de você aqui Ó, o Pichal subindo na favela Vambora, vambora Nossa senhora Genial do céu A gente, que coisa, mano Os caras devem estar muito putos agora Fim, ainda vai ter que bagunçar Vai ter que distribuir tudo isso Caraca, tem até corrente, mano Ah não, é paraquedas É, paraquedas Tem corda, um monte de coisa O negócio é se equipar aqui E já vem ter marcha Vou comprar a mochila aqui, ó Pinta a cor dessa bomba Oi? Vou pintar a cor, mano Deixar amarelo Vou deixar preta Aqui, 25 mil aqui Nossa, é muito item Vou comprar todas as mochilas O máximo ainda vai equipar 3 Pô, cada uma custa 3 mil Tá ligado Aí, pronto Todo equipado agora já era Agora, só usar Já se equipou aí, filho Peraí que eu vou pegar a arma aqui Vou atacar 120 munição Qual o cuzil? Tá, porra Vou catar uma K também Aí, já estamos pesados Chega aqui, bora fazer a thumb Encosta aqui, vem aqui, vem aqui Encosta aqui do meu lado De amarão aqui Aí, ó Já era Coloca a fita, patrão Já desce do carro Desce, desce, desce Desce, desce Bora, meu irmão Sem rolação, bora Negativo Quem tá no comando é nóis, filho Tá com alguma parada aí? Caralho Coloca a fita Oi, eu tô de monster também Tá de monster Aí, genial Tá de hack aqui os caras também Tudo tropa nossa Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Seu fã Ah, o cara Então é isso aí, pô Dá pra ele Eu tô sem... Opa, valeu, mano É nóis Uma pra cada um Vem cá, uma pra cada um Chega aí Aproveito que o papai noel Chegou hoje, hein Caralho Valeu Valeu aí O que que você deu pra ele? A munição você puxa aí Pelo tic menu, porra Beleza É nóis É nóis Dei arma pros caras Sim, ó Olha esse maluco aí É o mesmo, é o mesmo, né? Não, é o outro Ô, nossa Dá pra nós se infiltrar No desmanche aqui Pra agassar os caras, hein? É, então O certo é... O certo é nós É, esconder esse carro aqui Bora encher esse carro de item Vamos entrar no assinamento aí Libera o porta-mala pra nós, pô Ué, não sai, não? Não, deixa eu liberar aqui Aí, agora foi Esse carro nós deixamos acusado aí, ó Tem três PT dentro, pô Aí, se caso nós tomar ban Nós volta a pegar Nós entra quanto a conta E já fica armado E já bagaça de novo Isso aí Mas tem que saber onde esse carro vai ficar Eu acho que aqui é melhor, né? Aqui dentro Não, tem gente aí, pô Não, tem ninguém aqui não, velho Não? Não Não, tá aí que você vai teleportar comigo Ué, ué Não tá de... Aí, ó Já era É bom Agora vai ali no desmanche Ali embaixo Já copia a roupa de qualquer um E vai se infiltrar Aqui não serve, não? Pode ser, pode ser É, vamos copiar Vamos copiar aqui dentro Se infiltra Beleza Pô, como é Eu vou copiar o do feijoada Ali Aí, ó Aí, ó Já tá no esquerda Moleque Vou teleportar lá perto Agora Bora chegar junto Vamos chegar por trás aqui, ó É verdade Tem até um cajão aqui, ó Que dá pra destrancar pra ver Nossa, pera aí que tem um dinossauro aqui perto de mim Nem dá pra nabagaçar agora É, eu vi aqui também Qual que é o que eu tô pra essa parte, feijoada? É, pô Mas aqui por trás Já vão estranhar, né? Então vamos chegar matando, ó Vai por aí Por trás Aqui que eu vou por aqui, ó Ué Aqui já é trás, fi Não, mas só que você pega os caras por aqui Eu pego por aqui, ó Entendeu? Lá na frente, então Isso, lá na frente já pode sapecar os caras Já pode descer na favela de baixo Ah, peraí Ou sobe em cima da casa Em cima da... É, eu vou subir aqui em cima, então Já é Ó, vou matar o cara que tá com a pistola Ó, mano Eu lembro que você matou eu aquela hora Olha o seu otário Vai, vai Só pega, Gené Só pega Vamos descer na favela de baixo ali, ó Nossa, atrás de você tem gente Tô vendo, tô vendo, tô vendo Matou ele? Eita, quase que eu atiro no C Matei, matei, matei Vambora, vai Vambora, vem demo Calma, sou eu, pô Sou eu, pô Sou eu, sou eu Ai, que sonho Lembro, lembro o cara Lembro o cara que tava andando com o carro pra cima e pra baixo Tô pegando vocês Eu voltei e vi o sacafada Vou ajudar os policial aqui Vou pegar a K-47 Tá certo aí, tá certo aí, tá certo aí Eita, sem querer mateu vocês aí, pô, foi mal É, rapaz, rapaz, eu abatiu os caras aqui O outro também já foi de ralo Oh, 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 foi mal, Steve Não tiro Porra E eu tô de AK-47 aqui, mano Cadê, tá aqui, tá aqui, tá aqui Cheguei, cheguei, cheguei Aqui, toma aqui, toma aqui, ó Toma aqui, ó Ô, chuquei, quem tá no comando é nóis Muito fácil Bora, Oliveira Bora Teste de sociedade Striker Bora fazer um teste de sociedade aí Vai, vai, vai Bora, vai, vai, vai E aí E aí Já tô voltando com a ta conta em geral irei né oi 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 Não é isso? Não é isso? Não é isso? É isso que eu vou fazer. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso.